E afinal, por que temos a argilha de R$ 80,00 e de R$ 730,00? Então, a primeira diferença que notamos é a construção e a qualidade dos materiais. Como, por exemplo, falando do Kit Kondi da Dombuca, como vocês podem ver, o principal material usado nele é o polímero, que é um tipo de plástico. O prato dele é feito de metal, para evitar que queime quando você for colocar o carvão. E o vaso dele é feito de vidro, um vaso mais convencional. Já aqui temos o Zion da Zeus. É um argilha com acabamento premium, feito em alumínio anorizado, para evitar sua oxidação. E diferente de outros argilhas, na Steam dele tem esse detalhe de madeira que dá todo o charme. E o acabamento em estilo único, que só um argilha premium teria. Ah, e outro detalhe é a embalagem do argilha. Que tanto por fora quanto por dentro, faz total diferença na hora do transporte. Então aqui na Panda, independente do tamanho, marca e cor que você procura, que já temos para todos os gostos. Aqui você vai encontrar o que melhor te atende. Então tá esperando o que? Cola na Panda! Tchau, tchau! 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 Obrigado.